Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz e hoje eu vou falar a respeito de chumbo, mas chumbo caseiro. Oi meus amigos, tudo bom? Como que vocês estão? Então hoje eu vou falar a respeito de chumbo caseiro. Mas primeira coisa, primeiro eu vou mostrar aqui a caçadora, né? A caçadora, essa caçadora tem um cilindro regulado, esse cilindro está regulado para 40 joules e o cano é de 4,5 milímetros. Então, essa caçadora aqui, ela é uma devoradora de chumbo, ou seja, você gasta muito chumbo, só que ela gosta de usar chumbo pesado, tá? E acaba que chumbo pesado aqui no Brasil é muito difícil de achar, é um absurdo. E quando você encontra é caro e quando você importa também fica caro. Então, ao longo do tempo eu resolvi fabricar os meus próprios chumbos e deixando bem barato o tiro com ela. Então, hoje eu consigo fabricar chumbos de 1 grama no 4,5 milímetros, que eu utilizo nela e não deixa nada a desejar para os chumbos importados, tá? Os chumbos fabricados em dulce. Então, é muito fácil, muito simples e vou contar alguns detalhes para vocês. Vou mostrar para vocês como que eu fabrico, como que eu faço, como que eu não faço e vocês vão gostar. Bom, isso aqui é minha estação de trabalho, tá aqui minha estação de trabalho, isso aqui é a minha forma. Existem vários tipos de formas, se você procurar na internet, no YouTube, você vai achar vários tipos de forma. Mas essa forma aqui é uma forma de prensa, é uma prensagem. Você dá forma ao chumbo na pancada, isso não é, na pancada, na martelada, você dá forma no chumbo, tá? Isso aqui é para você fazer a saia e isso aqui é para você extrair o chumbo. Existem infinidades, tá? Existe na Inglaterra, esse aqui eu comprei na Inglaterra, esse aqui existe na Inglaterra, na Rússia, na China. Muita gente faz isso, tá? Não é nenhuma novidade, ok? E como que eu vou colocar esse chumbo aqui? Gente, vou te explicar uma coisa para vocês. Há uns dois anos atrás, eu comprei essa coquilha aqui. Eu gosto muito de atirar de estilingue, está aqui meu canivete, que é um canivete de sobrevivência, que é um estilingue também. Então, eu faço a minha própria munição, eu derreto o chumbo, faço as pelotas de chumbo, as bolinhas, e utilizo aqui no meu canivete, que é um estilingue, e pedi para ele fazer essa forminha aqui. Pedi para ele fazer essa forminha, então está aqui, ó, como vocês podem ver. Só que, qual é o inconveniente? Os chumbos, ele faz dez chumbos, só que são um diferente do outro. São dez chumbos, mas um diferente do outro. Aí não dá certo, tá? Aí não dá certo. O que acontece? Um é mais pesado, outro é mais longo, outro é mais fino, uns enrosca na carabina. Não estou falando mal da coquilha, estou dizendo que não deu certo para mim, tá bom? Pode ser que ele fabrique hoje em melhor qualidade e tal, eu acredito que sim, mas para mim não deu certo. O chumbo ficou comprido, alguns ficaram com rebarba, ficaram feios e acaba não saindo legal, tá? Mas, você precisa comprar uma forma para fazer isso aqui? Não, você não precisa. Existe aquela chumbada prego, não sei se vocês conhecem aquela chumbada prego, que é para colocar na tarrafa e tal. Tem de 4,5 milímetros, tem de 5,5 milímetros, tem de 6 milímetros, tem de vários milímetros. Então, basta você, com o alicate, cortar aqueles no tamanho que você quer, para você utilizar aqui. Então, na prensa aqui, você não precisa mexer com fogo, você não precisa derreter chumbo, você não precisa comprar coquilha, não precisa nada. Compra aquele chumbo prego, no 4,5 milímetros, corta o tamanho que você quer com o alicate, você pode utilizar aqui, tá bom? É muito fácil utilizar. Essa forminha aqui, é o que vai dar o formato no chumbinho, tá? Muito simples. Vou pegar um aqui, olha só como ele é feio, pontudo, ele é maior que aqui, tá? Mas, vamos colocar aqui, vamos mostrar para vocês como que se faz isso. Gente, nunca utilize martelo, ó. Martelo nunca utiliza martelo. Essa forma é cara, se você bater o martelo sem pena ela, então não usa martelo não. Eu uso essa parte aqui, que chama um pedacinho de tecnil, tá? Ou de policetal, tem a mesma resistência com o alumínio, mas não dedifica a forminha. E o martelo de madeira, esse martelo de madeira quem fez para mim foi meu pai. Obrigado, o pai está aqui. Então, eu coloco aqui, ó. Coloquei aqui, bonitinho, tá vendo? E coloco, olha só. Preste minha atenção. Ok? Foi. Mais uma para confirmar. Pronto. Ó. Ficou com excesso aqui. Vocês estão vendo o excesso? Está com excesso de chumbo. Coloca aqui na minha estaçãozinha de trabalho, ó. E corta o excesso. Não precisa cortar perfeito, só tira o excesso, tá? Porque depois você vai ter que fazer a saia, tá bom? Ó. Cortei o excesso, está vendo aqui? Cortei o excesso. Não tem excesso mais. E agora eu vou fazer a saia do chumbo. Olha que bacana como se faz a saia do chumbo, ó. Coloca aqui. Ele vai ficar bem centradinho, vai ficar bonito. A saia do chumbo. Coloca aqui, ó. Tirou. Coloca aqui para você não perder. Está na estação de trabalho. Olha como ainda sobrou chumbo. Está vendo a quantidade de chumbo que sobrou aqui? Olha a quantidade de chumbo que sobrou. Está vendo? Sobrou bastante chumbo. Vamos agora retirar esse excesso de chumbo. Ó. É bom sempre ter uma lima do lado. Uma lima para você estar molando, tá? Porque o chumbo acaba com o fio do canivete, tá? Então está aqui. Tirei. Olha só aí. A saia. E agora vamos extrair o chumbo. Extrair o chumbo. Olha que bonitinho que ele ficou. Olha o chumbo. Qual a vantagem? Qual a vantagem de você utilizar essa forma? De um chumbo só. Se você fizer dois mil chumbo, dez mil chumbo, cinquenta mil chumbo, todos eles vão sair igual. Todos os chumbos vão sair iguais. Porque ele é feito na prensa. Todos eles vão ter o mesmo peso. Todos eles vão ter a mesma circunferência. Sempre lembrar de colocar um pouquinho de óleo. Pode ser qualquer óleo para ele entrar fácil e sair fácil da forminha. E está aqui. Mais um chumbo pronto. Aqui desse lado eu estou colocando os prontos, tá? E esse outro aqui que eu ainda vou trabalhar. Tá bom? Todos os chumbos pesam um grama. O meu custo de produção a cada cem chumbos eu gasto aproximadamente R$17,00, tá? É um custo-benefício muito bom. Vale a pena sim ter uma forminha dessa. Essa forma ela foi importada. Ela chama Kit Nomad. Ele é feito na Inglaterra. Porém, quem desejar, quem desejar, encomendar, entre em contato com a gente aqui na CO2 Brasil. Que a gente vai colocar em produção por encomenda. É um preço muito mais em conta, tá? Que vai ser feito aqui no Brasil. Vai ser desenvolvido aqui no Brasil. Vai junto com a estaçãozinha aqui. Vai com um porretinho também. Não vai com esse porrete aqui. Mas vai com um porretinho também. E vai com a estaçãozinha de trabalho aqui bem feitinho para vocês mesmo. E a gente vai fazer sob encomenda. Tanto no calibre 4,5, no 5,5 e também no 6 milímetros. Então, quem desejar chumbo pesado, pode entrar em contato com a gente. Entre em contato com a Sandra e fala, eu quero encomendar. E pode encomendar com a gente aqui a forminha que a gente vai produzir para vocês, tá bom? Outro detalhe é o seguinte. Com essa forma aqui, você consegue fazer cinco tipos de chumbo. Isso que é o mais interessante. Você não vai ficar apenas nesse chumbo aqui. Você vai conseguir fazer outros modelos de chumbo ou munição, vamos dizer assim, tá bom? E vou mostrar isso com o tempo para vocês. No caso aqui é o 4,5, mas nós temos 4,5, 5,5, 6 milímetros e até em calibres maiores se vocês desejarem, tá bom? Bom pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado. Até a próxima. E vou colocar umas fotinhas aqui no final para vocês verem todos os chumbos que eu fiz hoje, tá bom? E vou colocar umas fotinhas aqui no final para vocês. E vou colocar umas fotinhas aqui no final para vocês. E vou colocar umas fotinhas aqui no final para vocês. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto